Bora falar de música de melhor qualidade, porque Itajubá recebe uma apresentação gratuita do maior compositor do Brasil, Tom Jobim, músico sensacional. Então vai ter uma homenagem aí, os Tom sobre Jobim, com Marcos Vinícius Amaral e Banda. Apresentação neste sábado, às 8 horas da noite, no belíssimo Teatro Cristiane Rieira, que fica ali no Parque Municipal de Itajubá. Essa apresentação vai vir a Pouso Alegre também, viu? Só que só lá no dia 15 de novembro, mas amanhã é Itajubá, então você vá lá curtir, porque é bom demais da conta.